Bom dia galera, vou mostrar pra vocês hoje o capacete craft pintado. Ele é um capacete que tem uma parte aqui que é removível embaixo, ele cobre a orelha, um pouquinho mais da nuca. Vocês podem reparar que ele tem um zíper aqui, então você pode arrancar essa parte aqui e andar sem. A viseira dele, ela fecha até embaixo na parte do nariz, um capacete bem legal, vem com selo do inmetro, pintura dele é preta fosca, tem uma faixa prata, a forração dele é removível, aqui é a parte que eu falei que vocês podem trocar. O fecho é micrométrico, só que com uma pontinha aqui de ferro. Esse acabamento dele é bem legal, ele é fabricado pela Starplast, com o nome da craft. O acabamento dele é fenomenal, cabe em qualquer baú gente. Vocês podem vir aqui na Avenida Paulista, 575, segundo andar, sala 213. Eu vou comprar direto pela internet, o link vai estar aí embaixo, tá? O nosso WhatsApp também está aí, é só entrar em contato com a gente. Um abraço.